Inclusão quer dizer respeito, quer dizer empatia e quer dizer que você vai preparar o ambiente para essa pessoa. Uma vez eu assisti a uma palestra de uma rede de diversidade da Oracle, que ela falou assim, e eu nunca mais esqueci, ela falou, diversidade é você convidar para uma festa e inclusão é você tirar essa pessoa para dançar. A recompensa é algo que te liga à empresa, algo que você percebe que você só foi possível de conquistar, de fazer, porque você está na Álvares de Marçal. Então, para mim é um conceito temporal que muda e muito individual. Para mim mesmo, nesses 14 anos, a recompensa pessoal já se traduziu de diversas maneiras. A gente tem grupos de afinidades, a gente tem o Proud to Be, a gente tem o Proud to Be Black, então o Proud to Be é LGBTQIA+, e o Proud to Be Black para etnias, pretos, pardos, indígenas. No começo, quando eu entrei, era estar buscando muito aprendizado, um ambiente meritocrático. Em algum momento foi poder ter uma experiência internacional, quando eu passei um ano na nossa matriz em Nova York. E foi mudando ao longo do tempo, depois era cargo, virei diretor, depois era construir um patrimônio, comprar uma casa. Bom, meu nome é Eduardo Sampaio, sou um dos sócios da Álvares de Marçal no Brasil. Estou na Álvares há mais de 14 anos. A gente realmente faz questão de vivenciar os nossos valores todos os dias. Nos divertir trabalhando, nos comunicar com a equipe de maneira clara, objetiva, respeitosa, respeitar as diferenças. A criatividade é um componente fundamental da inovação. A mesma pode ser definida como o conjunto de experiências diversas de uma pessoa, vezes sua capacidade de conectar as experiências passadas em soluções inovadoras. Essa capacidade de conectar experiências está muito relacionada com a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade de mudar as estruturas do sistema nervoso. está muito relacionada com a capacidade de aprender mais intensivo ingrediente fundamental de nosso DNA, desde nossa criação, especialmente no Brasil. Eu me lembro nas primeiras reestruturações, onde a gente teve que encontrar soluções criativas e viáveis para nossos clientes. Por exemplo, o acesso ao capital em companhias sem distresse financeiro, onde a gente criou e emulou ferramentas similares a os debtors in possession dos Estados Unidos. O fun é você ser autêntico, é você ser verdadeiro, é você rir de você mesmo, é você poder ser autoconfiante no que você está fazendo, está seguro do que você está fazendo, do que você está propondo, do que você está criando, essa mesma atitude. Bom, integridade é um dos valores da Álvares Marçal, um dos valores que eu acho mais importantes. E diz, inclusive, nunca deixe um ganho financeiro comprometer a integridade. Nossa integridade acima de tudo. Então, o que é integridade para mim? Integridade é honestidade, é fazer aquilo que é certo, é ser ético. É um valor que a gente tem tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E que a gente deve passar não só dentro da companhia, mas como na nossa vida pessoal, para as outras gerações. Qualidade para mim é justamente o que eu falei. Porque é uma equipe que trabalha unida, acredita um no outro, se ajuda sem um querer prevalecer sobre o outro, sem o indivíduo querer prevalecer. Então, esse senso de dono, de ter a responsabilidade de entregar o melhor, faz com que a gente entregue uma qualidade que realmente é reconhecida todos os dias pelos nossos clientes. Em 2018, a gente formalmente criou uma nova BU, a de Dispute and Investigation. E desde então, até com as conexões que já existiam com a área de infraestrutura, a gente vem também num movimento bastante interessante de criar esse business latã. Quando a gente olha a objetividade como um valor da Álvares, e eu te confesso que talvez seja um dos valores que, desde o momento zero, que mais criou conexão com esse grupo. Então, criar ideias que são muito bonitas no papel, mas são um pouco eficientes na entrega, elas não correspondem com a personalidade. Nem tão pouco da Álvares, nem tão pouco de DI e ICP. E quando se fala de DI, então a objetividade é ainda mais presente, porque a gente é muito factual, você precisa ser incisivo em alguns pontos. Muita gratidão, acho que devo muito à empresa, né? Muitas amizades, muitos resultados, muitos clientes, muitos projetos, muitas conquistas. Grandes recompensas, né? A gente gosta do que faz, com as pessoas que a gente gosta, e aí tudo fica muito mais leve, delicado e divertido. Eu acho que é isso, eu acho que pertencer e sentir que é uma família, acho que é o meu sentimento de trabalhar na Álvares, Marçal.